Fala galera, beleza? Aqui é tudo os Demonstrates Galera, eu tô voltando aqui com os vídeos Tô viajando, na verdade, ainda tô aqui em Recife Resolvendo umas coisas, por isso que eu passei um bom tempo Acho que eu passei duas semanas sem postar vídeo aqui pra vocês Vídeos longos, eu tava soltando alguns shorts Certo? Porque eu vim fazer o procedimento Do meu joelho aqui, que eu tava há muito tempo Machucado, aí eu vou fazer aqui, mas eu vou recuperar E já já eu volto pros treinos e competições Com gasto total, tá bom? Então, na sequência aí, vamos gravar o vídeo de hoje Então, vamos lá! Pessoal, nesse vídeo de hoje Eu vou te falar qual maneira certa Se você aquecer antes de uma luta de Jiu-Jitsu Seja em treino ou na competição, beleza? Então, bora lá! Pessoal, assim, aquecimento É uma parada que muita gente pula E eu acho muito errado, por quê? Cara, qualquer exercício que você for fazer Jiu-Jitsu, musculação, Corrida, tem que aquecer Por quê, galera? Pô, seu corpo tem que tá preparado Pra o exercício que você vai fazer Imagina, se você não se aquece, não se alonga Vai dar uma corrida, beleza Você pode não sentir nada, mas você pode Pode sentir uma cãibra Pode ter uma lesão, um estiramento Porque você não preparou seu músculo Você tem que se aquecer da maneira correta Porque seu corpo vai tá preparado Você aquecendo, seu corpo vai tá preparado Pra competição, entendeu? Pro treino, pra luta Porque imagina, você entrar frio Daqui que você esquenta seu corpo Mas, às vezes, vai acabar a luta Você pode perder Você chegar aquecido, não Você já tá no ponto de bala, tá ligado? Já vai entrar frenético Conseguir lutar melhor Se você demorar pra se aquecer Você ainda vai, durante a luta Se esquentar pra ir Ter o ápice Às vezes, você pode até perder Por isso O outro cara tá mais aquecido E sobressar em você Então, aquecimento é muito importante, galera O que eu gosto de fazer Eu sempre costumo fazer Tipo, competição Muitas vezes tem uma área de aquecimento Tratãozinho lá, reservado Eu gosto de fazer um driozinho Chama um parceiro de treino Também vai lutar Se ficando, você joga lá Faz um driozinho Dá uma posição que você goste Lógico Que não vá ter risco de machucar Tipo, queda Vai ter uma coisa muito plástica Bloquezinho Raspazinha Toreando Cruzando os joelhos Só pra soltar teu corpo Já vi galera até fazer rola Mas, como muitas vezes A área é pequenininha Tempo de galera Meio que fica ruim, né? Se rolar Então, melhor eu gosto de fazer poção Drio, drio, drio Agora eu sigo meu cordeiro Aquela suada E que eu já paro um pouquinho Descanso um pouco Dá uma alongada Entendeu? Você vai fazer um vídeo Completo Depois, quando eu chegar Em Salgueiro Que eu tô viajando Pra quem não sabe Quem não me segue no Instagram Segue aqui, ó Vê lá que eu tô aqui em Recife Me fazer resolver umas coisas Mas, enfim Quando eu chegar em Salgueiro Eu vou fazer um vídeo Explicando direitinho Como é esse aquecimento É básico Você vai pegar poções básicas Fuga de quadril Parado Se não tiver parceiro de treino No caso, né? Fazer um levantamento De quadril Elevação de quadril Fazer uma flexão Abdominal Certo? Alguns fundamentos do Jiu Jitsu Que não precisa De tanta movimentação Ou se você tiver um passeio de treino Você pode fazer O aquecimento de drill Né? Algum específico Que você goste Porque ali, pessoal Você deixando seu corpo Esquentado Seu sangue quente Pronto pra o treino Você vai pro treino Pra luta Você vai se sentir muito melhor Faz esse teste depois Começa a rolar Tipo, sem aquecer Você vai se sentir cansado Tipo, cansado não Mas tipo, desacelerado E depois Faz um treino Fazendo um aquecimento legal Aí lutando Você vai ver a diferença, cara Você vai estar bem mais Confortável durante o treino Porque nosso corpo precisa Pessoal Desse estímulo Entendeu? No treino em si Muitas academias já tem isso A parte do fundamento Né? Do aquecimento Alongamento Aí faz a técnica E a luta Mas competição Você tem que realmente Tirar um tempinho Tipo, ah Chamou pra aquecer Tipo, não Chamou tua ficha Pra rodar tua chave Aí já deu ok lá Você vai Fica lá perto Fica olhando os caras também Pra você chamar Pra você ficar atento Às vezes ele chama No interfone No microfone Você tem que ficar atento Tem que chamar Fulano e tal Pra área de luta Aí você já tem que estar Aquecido e pronto Entendeu? Então, quando você for lá Dar ok pro mesário Ou até ok pro cara Que fica com a ficha Você já vai se aquecer Pra ficar lá de olho Se aquecendo mais de olho Entendeu? Porque quando te chamarem Você já Para e já vai Então, galera Isso aí são algumas dicas Pra você seguir Se realmente você quer saber Como se aquecer certo Pra as competições Ou pros treinos de jiu-jitsu Então, seguindo isso Que eu falei no vídeo aí Vai dar certo, beleza? Então, espero que eu tenha gostado do vídeo Lembrando Se inscreve no canal Você vai ativar o sininho Muito importante Fortalece muito Também todos os patrocinadores Estão aqui na descrição Vai lá, segue eles Seguindo eles Vocês me ajudam muito Tá bom, galera? Também Essas são minhas redes sociais Estão aqui na Facebook Tá bom? Então, tamo junto Até o próximo vídeo Oss Tchau 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 Tchau